o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias beleza galera cria um canal no zap é só de notificação galera quem quiser entrar lá link do canal comentário fixado descrição do vídeo beleza ó galera esse item está disponível com 1500 cópias para pegar ele nesse mapa nós vai entrar no mapa aqui eu vou estar explicando o que que tem que fazer pessoal não está no jogo só quero agradecer a galerinha que sempre deixa o like aí beleza valeu mesmo pelo like mas se você não deixou o like aí galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza vou tá mostrando as missão aqui são duas missão galera sempre o mesmo esquema que essas missão né aqui joga por três horas e choque três mil ovos beleza galera aqui é um seguinte você vai tá correndo aqui beleza você vai correr aqui que que você vai fazer vai ganhar troféu o troféu você vai tá vindo aqui ó e comprando os ovos aqui é só vim aqui clicar aqui ó e vai tá comprando beleza e se você comprar três mil ovos aqui vai tá contando aqui para a missão quer ver ó eu comprei um aqui vocês vai ver que já até contou a lá viu galera é só correr aqui ó é só vocês vim aqui ó tá apertando aqui automático e vai correndo aqui conforme vocês vai ganhando os pet galera vocês vêm equipando aqui que os pet vai deixar vocês mais rápido esses pet aqui galera eu ganhei aqui na roleta você pode estar rodando aqui ó você pode estar ganhando sempre quando você entra aqui você tem um girinho aí você roda aí ó quem sabe você não ganha um pet bom aí ó beleza ganha vitória que ganha tudo aqui beleza então galera é isso que que vocês têm que fazer para estar ganhando um item aqui ó joga aqui por três horas e choque 2.999 3.000 pets né aí você tem que comprar lá 3.000 ovos aí sim você completando aqui é só clicar aqui tá reivindicando o item aí beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí